Vamos falar hoje de uma gente trabalhadora, dedicada, que ajuda a construir a nação, um estado, um município. Gente espalhada por todos os cantos do Brasil, que acorda cedo, que enfrenta os desafios, que sonha, que realiza. Vamos falar de uma gente que no momento mais difícil se desdobra para superar os obstáculos na saúde, educação, segurança pública, na orientação aos gestores e em tantas outras áreas. São pessoas que se juntam para cuidar, para contribuir com soluções. Vivemos dias difíceis, mas se não fosse essa gente, tudo seria mais doloroso. Estamos superando cada momento, deixando marcas na história, seguindo caminhos que nos farão mais fortes. Estamos falando dos servidores públicos, essenciais na prestação de serviços à sociedade. Por isso, nossa homenagem nesse dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público, uma homenagem do TCM de Goiás e CNPTC.